Feiras e Negócios, um oferecimento Unimed Paulistana. Nosso plano é fazer com que você viva os seus. Estilos e entretenimento, a maior e mais completa agência de eventos do país. E Grupo Roca, nós sabemos do que você gosta. Nós vamos falar de um problema agora que é extremamente polêmico. Aliás, é um negócio tão polêmico que é que algumas pessoas chegaram a pensar que isso era proibido. Os chamados engates nos automóveis. Para saber disso, nós vamos falar com o Hernani, que é o diretor-presidente da DHF, uma empresa que está no mercado há 18 anos, que é líder. Quando começou a história de engate, ele começou isso aqui tudo. O que é que pode e o que não pode, Hernani? Carlos, bem legal você falar esse assunto, porque, na verdade, o engate hoje é um produto legal. Então, ele pode ser utilizado sim. Hoje ele é normatizado pelo Inmetro. Então, apenas algumas empresas que não estão enquadradas nesse processo. Que não é o caso da DHF, que é uma das pioneiras. Então, hoje o engate é um produto que você pode comprar sem medo, colocar no teu carro e viajar tranquilo. Pode, só não pode ter algumas normas. Não pode tapar a placa, não pode ser mais alto, tem que ter uma normatização. Isso, ele é normatizado. Não pode esconder placa, ele não pode ter cantos vivos, onde pode causar um acidente na perna de quem está passando ali por trás. Então, esse aqui é o interessante. E hoje, no Inmetro, você precisa ter, o fabricante, um registro junto ao Inmetro. E cada produto, cada engate, cada modelo, tem um ensaio específico para a sua tração e carga. Agora, a DHF tem uma série de produtos, né? Ah, positivo. O engate não é o nosso primeiro produto. Originalmente, começamos com protetor de cárter. Temos uma linha completa de protetor de cárter. Uma linha de cárter exclusiva também. E o engate hoje tem o foco maior, né? Por causa da polêmica e tudo isso aí. Olha, uma empresa com 18 anos, que tem uma atuação preponderante na história do engate, mas é com muita garra. Você é empresário nesse país, o cara tem que ser... Ficar 18 anos, tem que ser um herói. Muito obrigado, parabéns, viu? Obrigado a você, toda a sua equipe aí. Prazer. Continuamos, até já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho